Prático, barato, é da Evolukit. Traz a ideia, traz a planta, traz a medida e saia daqui com o projeto completo. Eles têm esses armários com portinha de correr que facilita pra que você tenha um bom aproveitamento do espaço, né? Pra que não fique aí com o cantinho perdido. Eles têm ideias pra todos os ambientes da casa. Você pode fazer desde um quarto até uma sala, uma salinha de TV. Inclusive uma cozinha, tá? Até você que tem loja pode vir pra cá porque eles têm peças bárbaras pra montar baucão de loja, vitrine e tudo com preço legal. Olha, esse aqui é um armário campeão de vendas, gente. É multiuso, pra guardar mantimento ele é ótimo. Pra guardar brinquedo, quatro parcelas de R$16. Prático com porta de correr pra que você tenha muito bom aproveitamento do espaço, tá? Tem lugar pra você colocar o computador com preços ótimos. Essa prateleirinha aqui também é uma boa, olha, cabe bastante CD. Você pode até botar um aparelhinho de som, né? Bichinhos. Essa daí é a prateleira dupla que tá saindo R$7,50 à vista. E tudo até muito mais pra você montar. Uma dispensa, uma lavanderia. É só vir pra cá com a sua ideia que eu tenho certeza que você vai realizar uma excelente compra. De segunda a sexta das 10 às 10, no sábado das 10 às 6, no domingo das 10 às 5. Rua Santa Justina, 514 no Itaim. Rua Antônio Camarro do 81 no Tatuapé. Rua Dona Germaine Bouchard, 534 em Perdizes, 866-5730. Telefone da Evoluquite. Aproveite.